No total, o Grupo Globo recebeu no mínimo R$118 milhões apenas em 2023. E fica evidente porque essa gentalha faz esse tipo de propagandismo para o PT. Inclusive, o Jornal Nacional lidera a verba publicitária do governo. Só em 2023, R$24 milhões do governo Lula para anúncios no Jornal Nacional. R$11,7 milhões para o Fantástico. Justo o Fantástico, que não faz matérias tipo sobre o Lancelotti. O engraçado é que nunca aparece no Fantástico também assuntos como o recorde de m**** dos Yanomanes, recorde de desmatamento na Amazônia, Clézão, pai de família morto após prisão arbitrária, Sargento Roger morto por um vagabundo que estava na saidinha de Natal. Isso não aparece lá. Para a Globo, esses repasses respeitam critérios técnicos. Eu imagino os critérios que são. Assim como esse print aqui, dizendo que a CPI que eu quero criar na Câmara é para investigar o trabalho de um paroco. Eu fico imaginando se é trabalho de paroco cometer abuso sexual, estuprar usuários de drogas, estuprar coroinha. Será que isso é serviço de paroco? Isso é Rede Globo, é isso que eles fazem. Que tu desinforma.